O mercado imobiliário de Rio Preto mostrou reação, viu, no meio do ano passado pra cá. Segundo um levantamento, a cidade registrou aumento aí de 635%. Olha, no número de lançamentos de imóveis, tudo isso no intervalo de um ano. Um crescimento que pode ser visto de norte a sul da cidade. São construções horizontais, condomínios, novos bairros e empreendimentos comerciais. Um levantamento realizado no mercado imobiliário de Rio Preto mostrou que entre junho de 2018 e maio desse ano foram lançados 3.147 imóveis na cidade. Um aumento de 635% em relação ao período anterior, entre 2017 e 2018, quando foram lançados apenas 428 imóveis na cidade. Os dados foram divulgados durante um evento promovido pelo Sindicato da Habitação, o Secov, a empresários do setor. O levantamento é feito há seis anos e mostrou que entre 2017 e 2018, a cidade registrou o pior desempenho no setor. Além do número positivo nos lançamentos de novos empreendimentos, o resultado desta edição foi positivo também quanto à venda de imóveis, registrando um aumento de 12,7%. Passou de 1.696 para 1.911, entre 2018 e 2019. Um sinal de que a confiança do setor está se fortalecendo. Há uma renda per capita da cidade que faz com que você consiga atingir um público bem significativo e também a participação das construtoras que estão conseguindo fazer lançamentos com valores abaixo do teto limite, que são a do Rio Preto, 230 mil reais. Entre 2018 e 2019, o número global de vendas também subiu de 354 milhões e 200 mil reais para 361 milhões e 100 mil reais, um crescimento de 1,9%. De olho nessa retomada do setor, empresários como o Pedro voltaram a investir na cidade. Dentro da realidade dos anos anteriores, tudo que o mercado passou melhorou e a gente vem investindo forte para poder continuar tendo lançamento. A maior concentração de novos empreendimentos na cidade tem sido na Zona Sul. Entre as formas de compra, 95% são de financiamentos, principalmente de apartamentos com dois dormitórios. No ranking das 10 cidades, com mais loteamentos aprovados no estado entre 2010 e 2018, Rio Preto aparece na primeira colocação com 92 projetos. E o que tem atraído investidores para a cidade, segundo o prefeito Edinho Araújo, é a infraestrutura que o município oferece. Porque a iniciativa privada só chega onde tem água tratada, esgoto tratado e serviço regular desses elementos que são essenciais para a vida. Portanto, o Rio Preto vive um momento muito positivo, mas é sempre bom nós estarmos antenados com o que acontece em outras regiões e no país. Crescimento que, segundo este economista, deve continuar independente da situação política do país. O mercado vem reagindo satisfatoriamente e a nossa impressão é que o ano de 2019 vai consolidar o início do crescimento no país inteiro. É o que todos esperam, a economia não reagiu como se esperava até então, está muito na promessa, mas a gente espera que realmente volte a geração de empregos, volte a movimentação da economia, porque isso é fundamental para o nosso país e para toda a nossa região. Então, vamos lá, vamos lá.